O projeto de extensão nas universidades é algo muito antigo em todo o mundo, ocorrendo registros no Brasil em meados de 1911, com cursos e conferências realizadas pela Universidade de São Paulo e, posteriormente, em 1920, pelas Escolas Superiores de Agricultura e Veterinária de Viçosa. Somente no final dos anos 80, as políticas feitas na faculdade ganharam o perfil que conhecemos atualmente. O MEC definiu em dezembro de 2018 a extensão universitária como uma atividade que se integra a matriz curricular e a organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a integração transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento. De modo geral, a extensão é o processo cultural, educativo e científico, integrando o ensino e pesquisa da universidade na sociedade. O projeto Botânico em Foco Popularização do Conhecimento da Biodiversidade Vegetal tem como objetivo principal a popularização de formações científicas. O projeto foi criado oficialmente em 2014, organizando exposições de material botânico e visando técnicas ao herbário e laboratório. É realizado organização de minicursos, cursos e oficinas por meio de elaboração de materiais didáticos que produzem ferramentas necessárias para mostrar às pessoas sobre a importância da biodiversidade vegetal. A universidade apoia os projetos através da Bolsa Comum PBX e Sankofa e financia os gastos de transporte em ações fora do campus. Ao longo destes anos, as ações incluíram a criação e organização do acervo, criação de redes sociais para divulgar o trabalho, recepção de visitantes para conhecer o laboratório herbário, montagem de kits didáticos com coleções de amostra do material botânico para os professores usarem em aulas nas escolas, elaboração de aulas práticas para serem realizadas nas escolas, oficina de ciência cidadã, oficina Botanic Kids, oficina de criação de aquarela e biscuit para divulgar a flora das unidades de conservação do sudoeste da Bahia, palestras e rodas de conversas. As apresentações são feitas em uma linguagem mais acessível, disseminando conhecimento fora do contexto acadêmico. Foram alcançadas mais de 3 mil pessoas desde crianças de 3 anos de idade já tiveram contato com ações do projeto. Participar do projeto Botanic em Foco foi e é uma experiência incrível na minha vida. Poder passar tudo o que aprendemos no meio acadêmico de forma clara e didática para todos é sem dúvida a melhor forma de ensinar a população sobre a nossa biodiversidade. A educação ambiental é muito importante e precisamos criar mecanismos para devolver esse conhecimento para a sociedade, entendendo que todos nós somos parte disso e temos o nosso papel. Além disso, estamos sempre buscando formas de mostrar toda a beleza e importância da botânica em nossas atividades, para que essa área tão linda e especial não seja esquecida. Olá, sou estudante do curso de Ciências Biológicas e bolsista na Curadoria do Herbário Mongoiós e uma das atividades desenvolvidas na Bolsa é auxiliar o projeto de extensão botânica em foco, com o objetivo de levar o conhecimento da botânica para a comunidade, utilizando de atividades práticas e lúdicas para o aprendizado. Com contato direto com a comunidade, pude observar as dificuldades da educação em diferentes faixas etárias e grau de escolaridade, sendo a mais afetada a escola pública. E, ao mesmo tempo, estou aprendendo como lidar com tais dificuldades e perceber cada vez mais a importância da educação na sociedade. O que dizer sobre minha experiência nesse projeto de extensão? É um trabalho maravilhoso, porque eu consigo estender meu conhecimento para as outras pessoas conhecerem melhor como é estudar Ciência Biológica, como é participar de um projeto de extensão e mostrar nem que seja 1% da realidade do que vivemos nesse curso. Fora que eu pude e também posso trocar várias experiências e contato com outras pessoas que não são do nosso meio, mas que podem nos ensinar também um pouco. Quem tiver a oportunidade para participar de um projeto de extensão, eu recomendo bastante, pois se ganha muitas experiências boas e se conhece muitas pessoas também. Participar de um projeto como esse é levar um pouco do conhecimento que recebi a pessoas que não têm o acesso à universidade. É gratificante ver os rostos atenciosos, te olhando em busca de aprendizado. A educação abre portas e poder ensinar é mais libertador ainda. Como professora e coordenadora desse projeto, é uma alegria sem medidas compartilhar o que sabemos e o que produzimos na universidade com qualquer pessoa da comunidade. O Botânica em Foco nos traz muitos desafios e cada vez que a gente se supera e consegue ensinar ou sensibilizar as pessoas, a gente acredita no poder transformador da educação.